Olá meus amigos aqui é a semente de rabo de raposa que foi colhida semana passada aquelas maduras que eu assisti o vídeo e agora eu pus ela para secar e agora eu vou armazenar ela essa aqui é a rabo de raposa quando você for plantar essa semente sempre plantar ela com a ponta para cima tá é muito importante plantar ela de ponta para cima eu estou fazendo aqui a colheita dela a colheita da secagem depois nós vamos armazenar ela né mas ela era depois a gente vai plantar ela agora no mês de setembro plantar ela no mês que vem agora vai acabar com o inverno ok um abraço Deus abençoe